Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mano, a gente tem dois healers e a gente tá morrendo no começo do jogo. What? Ah, mano. Como assim que a porra não matou o peixe, mano? Tá, eu vou pegar esse aqui, na real. Não, era pra eu pegar esse, mas eu vou pegar esse. É. É, mudei de estratégia. É, precisa ficar de boa aí. Isso. Fica bem tranquilo, hein. Isso, fica bem tranquilo. É, eu não posso entrar na mina, não. Ai, meu Deus, quase que explode. Uh! A gente tem que guardar as carguinhas aqui, tá vendo? Coplei. Peraí, tem dois no top. É só... Isso. Yes. Murky não vai levar o mercenário assim, de graça. Ah, ele vai pegar o dele. Então, isso pode escalonar hardcore se a gente deixar. Mas eu não deixarei. Na verdade, eu vou deixar ele pegar o negócio e daí eu tiro. Olha lá. Vai, tio. Pega o mercenário. Isso. Ele quer muito pegar aquele mercenário. Tipo, ele... Você não tá ligado o quanto ele quer. Olha lá. Agora ele vai. Só que pegaram esse aqui. Eu tô ligado, tô ligado. Tá aqui. Eu tô ligado. Vocês que não tão ligados. Esse é o problema. Tipo, cara... Eu paro o bicho, velho. Pra que você tá fazendo isso? Tipo, eu paro os bichos. Eu mexo aqui e para. Tipo, ele não se mexe. Boa time. Boa time, boa time, boa time. Vou deixar o... Vou ter que deixar o murky empurrando. Isso é uma coisa que eu não suporto. É gente que fica empurrando assim. Não suporto. Basicamente porque às vezes eu faço isso. Então... Acho que é por causa disso. Não. 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 Isso. Leve isso aí. Que eu vou pegar minha visão de volta. Minha visão De volta Diablo is aqui, os focos Ah, solta o peixe Abraço, Joe Eu me formei na escola do Murky Isso que você não tá entendendo Acho que você não entendeu isso aqui A gente tem double healer no bot E meu time tá morrendo Ah, isso Cara, você tá vendo? É só ele chegar perto Que você guarda todas as cargas do negócio E pronto, acabou Ó, ainda ele vai te levar pra torre, obrigado Muito obrigado, viu? A gente agradece Já vai dando um damage Já vai dando um damage Pegou só 3 stack Tá, vai pegando aí Que eu vou esperar o Murky Pega, cara Pega, é só pegar Tá aí Clicou, pegou Não, não vai Ah, chamou o amigo Chamou o amigo, parou Não, chamou, parou Chamou, parou Pega Pega Só pegar É só você pegar Ai Um ultimate foi Temos agora Quantos? Nenhum Que os negros morreram também Abraço Ok Nossa, o moço Ele deve tá putasso comigo Vai, manda o peixe Você não vai levar esse negócio Com esse peixe, velho Ele não vai pegar stack Ele não vai pegar stack Gente Ai, mano Já levou Ele tem ult já Não, não tem Vai, vai Pega isso aqui Pega isso aqui Que tipo Eu tuno Eu tuno E aí, Murky Eu peguei esses mercenários Aqui, aqui, aqui Fica no top Fica no top E aí, cara De novo E aí, cara Fica aí, mano Fica aí, cara Olha o ovo do Murky ali Não Tá, eles fizeram um negócio Deu pra ver o Murky ali Ai, ai Vocês tem certeza Que você quer defender? Ai Sai Sai, time Eu peguei o Murky Ou não Ah, aqui Nossa Nossa Ah, o Murky vai vir aqui pegar Alguém precisa Eu preciso de ajuda Não, não vai Ai Ele Ai, não Ele colocou lá na base Deixa quieto Esqueci Esqueci Que o ovo dele caiu Abraço 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 A gente tem dois healers Eu acredito que eu não vou precisar disso Espero muito não precisar disso Eu vou pegar O Spell Shield Porque se eu cair no combo do Joe Aqui, aqui, aqui Ok, ok Ok, 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 ok Beleza 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 Aqui Nossa senhora Meu Deus do céu Falou Falou Ah, só tirando Eu vou aqui porque o Murky vai renascer Ele vai tentar pegar o mercenário Mano Mano, 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 mano De novo Eu me formei Na escola de Murky Eu mato os peixes Vocês não estão ligado Vocês não estão ligados Cara, pega a visão Tava na sua frente, mano Qual o problema de você pegar a visão? Nossa, ele afundou o Genji Vai, aqui Ai, eu tô tunando os bichinhos Tô tunando, tô tunando, tô tunando Oi, come top Vai Oh, caralho Na escola de tirante Eu, eu, eu Ah, não Sai, 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 sai Ok, ok, ok Ok, beleza, beleza Beleza, beleza Ok Sai Isso Só sai Ele vai voltar Sai Eles tão vindo Vai Vai 50 segundos Tá, foda-se O mapa é todo nosso Ih, aqui Acho que eles vão vir As behind Dragon Blade Ah, então Abraço Mano, matei o Merck E o peixe do Merck Você tá entendendo? Você tá entendendo? Que escola que vocês se formaram? Eu me formei na escola de Merck Vai, 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 vai Eu vou defender Pode ficar tranquilo Aqui nada Nada Eu repito Nada Não empurrarás Não empurrarás A lane Mano, olha esse Esse jogo de perna aqui Da Sylvanas, vai Você não empurrará A lane Ah, o Merck vai pegar o top Fuck Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá Calma, 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 calma Calma Não, não tá, não tá, não tá Entrei Atirando Morreu Ah, Dragon Blade Ah Eu sou o Genji Eu solto o Dragon Blade Eu sou o Arthas Eu solto o negócio atrasado Eu tô pegando Calma, calma, calma Calma, calma Hero Break free Ih, o Merck desistiu? O Merck desistiu? Não Você pega o Merck E desiste? Não acredito Não acredito Que fé é essa Aqui, ó Aí Empurra junto com os mercenários Aí você vai ver Não, aqui, aqui, aqui Puxo Mano, o que que o cara Mano Mano Regar Mano Regar O nosso gole é o de baixo Regar Ele tá pegando a visão O Merck desistiu Não acredito O cara me pega o Merck Pra desistir Não Não, não, não Não acredito Eu não creio Eu não creio Eu não creio Não, não acredito De verdade Eu não acredito Eu sou uma alta Ai, cara O cara, tipo Ih, eles desistiram Coitado Esse fantasma aí Nossa Gente do céu Meu Deus do céu Eu me formei Eu tenho mestrado E doutorado Na escola de Merck O cara me vem Com Merck Contra a minha Silvana O cara tá me tirando O cara tá me tirando Que controle é esse? Que controle é esse? Vou votar em mim Só pra Não, calma Deixa eu ver Não, na verdade Eu vou votar no O Merck não votou em mim O que é uma pena Gente, é isso É assim Se vocês quiserem se formar Na escola de Merck Tá aí Anti-Merck Tá Amo todos vocês Até a próxima O voo foi tranquilo Então, até mais E valeu